Queremos sushi! Você consegue fazer vovó? Talvez a Vete saiba o que tá acontecendo? Acho que não! Estamos ouvindo! Oh! Uga-buga! Uaaaaah! Vovó são gelatinas! De qualquer forma, olha só isso! Rolo de doce! Inconserva! Hum, um belo toque de vovó no rolo de pepino! Primeiro vem o arroz! Vamos adicionar o peixe! E agora, fatiar! Foi tão fácil assim? Isso é legal! Espero que esteja bom! Enquanto isso, Bete adiciona a decoração! Hum! Ei, você! Nem pense nisso! Hum! Vamos comer! Por onde começamos? Ok, vovó! Vamos! Hum, isso é interessante! Talvez menos coisas verdes, vó! E agora? E o da Bete? Uau! Hum! Sem concorrência! Bete ganha! Uhul! Uhul! É pra valer! Ah, pessoal, vocês nem conhecem o desafio! Ela precisa... De panquecas! Vamos fazer isso acontecer! Vovó sabe! Farinha, leite, ovo um... Ovo dois! Agora nós misturamos! Swish! Tão complicado! Ok! Então, leite! Depois, farinha! Betty! Betty! Tchuuu! Amigos, a confusão só começou! Bam! Hã? Ah! Ovo! Quebra! Uhul! Hã? Quê? Bem, isso é uma estratégia! Sim! Vovó, o que você tá fazendo? Ela usa um toque de cor mágica em cada mistura. Uau! Quatro ingredientes fazem panquecas de arco-íris. E esse sabor é algo que você precisa ver pra acreditar. Primeiro vem o vermelho rubi. Isso parece tão bom! Hum! Amarelo. Da hora! Vamos subindo! Vovó, você ainda manda bem sua maluquinha! Marshmallow fofinho! Agora estamos conversando! Eu quase esqueci! Coberturas! Boa jogada! As coisas parecem ótimas! Ah! Isso é uma meleca? Como isso aconteceu? Alguém me explica! Hum? Peste de geleia? Eww! Que tamanho de panqueca você vai comer? Eu não posso acreditar que a Betty tá realmente fritando isso! Não consigo olhar! Acordem-me quando tudo acabar, tá? Hum! Isso vai servir! O Glossy melhora as coisas? Hum! Estou começando a comprar! Só que não! Acabou? Teste de sabor! Por onde ela vai começar? Forma suspeita! Cheiro horrendo! Espero que você tenha mantido seu apetite por bolos arco-íris! Eu posso sentir o cheiro dessas cores a um quilômetro de distância! Aproveite! Hihi! É! Uau! Uiá! Uiá! Queremos pirulitos! Vamos lá! Vovó versus Julie! Vovó pega o bolo! Esquita ou será? Vamos ao trabalho! Depois de provar, é claro! Olha o açúcar! Vamos lá! E vai pra panela! Adicione água e aqueça! Uh! Bolhas! Julie! Vamos lá! Temos que trabalhar! Como é que é? Esmague esses doces! Me lembra um jogo que minha avó joga! De qualquer maneira! E aquele pirulito? Ou aquele cheiro? Vovó! Ah! Tá pronto! É só adicionar cor! Ah, sim! O caramelo tá pronto! Coloque tudo na forma! Tudo que precisamos fazer é adicionar palitos! Boa! Julie, o que você tá fazendo, garota? Ah! Uou! Mega bola de doces! Fatih, para! Arco-íris mágico! Minha Nossa Senhora! Doce do século aqui, cara! É só colocar num palito pra uma festa de sabor alucinante! Bingo! Você será a juíza! Quem vai ganhar? Uau! Mas... O sabor não é bom! Não obrigada! Oh! Uau! Arco-íris! Ah, sim! Parece que temos um vencedor! Julie! Boa! Yippie! Yippie! Uhul! Então... O que pipoca e sorvete juntos dão? Hã? Não sei! Vamos ver com o que temos que trabalhar! Uh! Tem tanto! Minho cru! Meu favorito! Nham-nham! Pou! Vamos começar essa festa! Vamos só... Pegar isso... E aquilo... E aquilo... Perfeito! Uh! Vamos adicionar alguns skittles! Isso! Agora tá perfeito! Tampa! Fogo! Vamos tentar esse método muito inseguro pra preparar nosso prato! Uau, uau, uau! Hihihi! Uh! Isso! Haha! Minha nossa! Olha pra todas essas pipocas coloridas! Melhor pipoca do mundo! Piscuitos torna tudo perfeito! Hora da boa e velha tigela! Olha só esse delicioso chocolate deitido! Uh! Agora estamos conversando! Mais bolas pra vitória! Uh! Sorvete? Olha só! Isso não parece tão saboroso! Nham! Um pouco de calda de morango! Isso! Coloca! Uau! Minha nossa! Hihi! Hum! Vovó tá mandando bem! Eu já sei! Dobro sua aposta com duas tigelas! Polvilhe polvilhe! E... Chocolate! Gostoso! Ei, Rachel! Foco! Ok, ok! Ok, ok, tudo bem! Vamos derreter esse chocolate de baunilha como se não houvesse amanhã! Uh! Isso tá incrível! Olha só todo esse chocolate! Escorre, escorre! Ah, que tigelas minúsculas e fofas! Vamos colocar essa colher dentro e... Junte! Agora é um pequeno hambúrguer doce! Toque final! Toque final! Hihihi! Finalizando! Tudo feito? Clap, clap! Vamos dar uma olhada neles! Uau! Esses parecem tão bons! Não consigo escolher! Uau! Hum! Ok, ok! Eu vou com esse! Sim, sim! Isso é tão bom! Tão crocante, gostoso e doce! Agora é esse! Vamos chuchar isso aqui! Uau! Isso é tão bom! Hum! Tô apaixonada! As duas ganham! As duas ganham! Muah! Yay! Hora de fazer sanduíches! Vocês conseguem fazer isso? Eu acho que sim! Hora de entrar em ação! Marshmallows? Ah! Melhor decisão! Melhor coisa desde o pão fatiado! Temos que fazer a base! E um pouco de molho de laranja! Sim! Perfeito! Molho roxo, verde, rosa e azul! Isso! Vamos adicionar a segunda fatia! Hum! Já sei! O que aconteceu com essa torradeira? Não vou deixar isso acontecer com meu sanduíche! De jeito nenhum! Pão! Oh! Oh! Que novata! Vamos pensar! Sim! Já sei! Tudo que precisamos é vapor! Ahahahah! Isso! Passar a ferro alisa qualquer situação! Dê pra mim! Vamos fazer pequenos desenhos! Uh! Esse desenho é mágico! Hora de colorir! Todas essas cores são tão lindas! Lariri! Ham de dom! Hum! Vovó pode ter cor! Mas eu tenho... Um sanduíche crocante! E Nutella! Puxa! Quem não ama Nutella? Olha esse chocolate delicioso! Nham! O meu é melhor! Cuidado, vovó! Hã? Aqui vamos nós! O que é essa torrada queimada? Uh! Olha esse desenho! Ah! Não é bom, não! Polegar pra baixo! Ah! Meu coração! Ahahahah! Vamos experimentar esse! Uau! Olha as cores! Hum! Isso é incrível! Hum! Esse ganha! Polegar pra cima! Oba! Beleza! Beleza! É hora do sorvete! Hã? Isso vai ser incrível! Tudo que precisamos é um pouco de granulado! E chocolate! Vamos precisar de muito chocolate! Hum! Am-nam-nam! Tem que garantir que as coisas estejam frescas! Hihihi! Hã? Fácil! Hã? O que é isso? Nada! Com certeza você fez um belo estrago aí, amiga! Hihihi! Ah, cara! Você! Sinto muito! Hum! Inacreditável! Hã? Oh, claro! Vovó, vê um pouco de leite! Vamos lá! Coloque na tela! Legal, legal! E agora? É aqui que a mágica acontece! Uau! Sinto muito! Tive que dar uma volta até Marte rapidinho! Agora é só congelar! Sim! Isso é fácil! Vovó, essa tá super pra você! Total! Vamos lá! E... Tá pronto! Alguém quer um picolézinho de chocolate? Hum... Sim! Com a realeza de morango! Sim, por favor! Oh, vovó! Você mandou bem nesse desafio! Yum! Tem mais? Granulados! Duh! Ai, sim! Isso é totalmente incrível! A bebê Julie vai amar isso! É só colocar aí! Hum... E agora? Ok, tô ouvindo! Uau! Isso parece... Mham! Agora vamos relaxar! Achei que era pra ser caseiro! Sua trapaceirinha! Não se preocupe! Vovó vai resolver! Hum? Molho picante! É a receita perfeita! Para o desastre! Sim, Kate! Continue vendo seus vídeos! E nós vamos cuidar do resto! Espera! O quê? Ela morde! Ela marca! Uau! Cara! Lá vem o fogo! Espera aí, Kate! Nós vamos dar a volta ao mundo! E estamos de volta! E totalmente derretido! É isso que o fogo faz, Kate! Julie tá pronta! Ai, cara! Não sou uma adivinha, mas acho que posso prever quem vai vencer! Super! Eww! Uuuh! Mais isso! Aqui é onde tem a festa! Hum! Tão bom! Aí sim! Esse! Senhoras, parem de brigar! Uhul! Toma essa, Kate! Ei, pessoal! Obrigada por assistir! Bem, é hora dos erros de gravação! Temos novos episódios pra você o tempo todo! Então o que você acha de se inscrever no nosso canal? Somos os mais divertidos de todos! E nos deixem um comentário! Amamos ouvir vocês! Ok, galera! Até mais! Falou!